Mais uma vez, Aldi TV, só ao vivo, aqui direto de Pedro de Toledo, curtindo esse carnaval aqui, ó, bombando o carnaval, como você pode ver, praticamente um retiro, né? Estamos longe de tudo aqui, no lugar aconchegante, aqui em Pedro de Toledo, e vamos mostrar pra vocês aqui, ó, que cenário maravilhoso. Aqui, ó, ó, parando aqui, pezinho de caju, tudo dá olhinho, sol bombando, no crescimento de raíto de sol, até meus cabelos cresceram aqui, né? Pedro de Toledo, aqui no parque, um dos parques ecológicos aqui da Serra do Mar, né? Como vocês podem ver, praticamente eu aqui sozinho, aqui, pulando o carnaval. Ó, caramba, meu, que fase! Nem uma música, só barulho de mosquitos.